Como sabem, não basta apenas ter as máquinas foráficas, é preciso ter alguns acessórios para poder afastar, para poder refletir a nossa superfície, por exemplo, oculosal. Então temos aqui os espelhos interorais que nós utilizamos para captar a superfície, por exemplo, mais posterior dos dentes e acabamos também por escolher aqui estes acessórios, são feitos de silicone e, portanto, refletem menos, acabamos por perceber que, ao contrário dos de metal, estes aqui acabam por refletir menos a luz da fotografia. Depois os nossos afastadores, portanto, isto são para os lábios, obviamente, são todos os acessórios indispensáveis aqui para a captação com as nossas lentes e o corpo da máquina e os flashes, etc. Aparentemente são pequenos acessórios, mas também são muito importantes.